Quem está vendo? O que é isso? Vegas vai ser foda! Vegas! O que é isso? O que é isso? Quem está dentro? O que é isso? O que é isso? Estamos aqui, no meio do deserto, nos divertindo muito com a José Cuervo. Uhuuu! Ó, sabe o que é isso aqui, cara? Isso aqui são caças, porque a área 51 aqui atrás, ou seja... Está tendo um ataque de E.T. E tá foda! Ah, tá esquisito! Alguém me ajuda! Você que pariu! Tá muito errado! Me ajuda! Aí! Ai, muita benção! Isso aqui, é um cartucho de 12. E ali atrás, está um carro destruído. Tire suas próprias conclusões. Estamos todos muito animados e... ... 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